Tipo, ali cara, se eu errar aquilo e resetar, é aí uns 15 segundos pra conta. Tipo, ali cara, se eu errar aquilo. 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 É, hoje tá complicadinho o negócio com esse boss, cara. Tipo, ali cara. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 É, a gente tá bem. Tchau. 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 Acho que eu vou pegar um ciclo bem ruim nas plataformas Por conta dessa demora que eu levei pra chegar ali Mas não é muita perda Diria que acho que vai ser uns 3, 4 segundos Contanto que eu vá bem até as próximas fases É, ele deu o... Pra me gerar do Brofist ali É, foi o que eu disse aí 2.9 segundos Não foi tão ruim assim Podia ter sido pior O negócio agora é pegar um RNG bom na fight da Dinatron E... A gente consegue salvar uns instantes aí E pela direita, o caminho da direita é melhor pro back Porque... Ele não tem nenhuma habilidade que ajude o... A fazer o caminho esquerdo mais rápido Que nem todos os outros personagens do game Então, o jeito é ir pra esquerda Então, eu vou voltar... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, tchau. Reset, tchau, 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 tchau Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ok, a gente tá full life. Não vou precisar do hambúrguer de backup. É, back clone não cooperou muito bem não. Ok. 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 Ok.